Temos o parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se deixa discutir e votar para a série de redação final e receber, discutir e votar proposições da comissão. Declaro suspensa esta reunião por tempo indeterminado. Sujeitas à apreciação do plenário, peço ao deputado João Magalhães que faça a leitura dos projetos na pauta de hoje. Projeto de Resolução 16-2023, com 7 da Dona Horária do Estado, a Geraldo José Rodrigues Alckmin Filho. Projeto de Lei 3.591-2022, autoriza o Poder Executivo do área do município de Itaverava o imóvel que especifica. Projeto de Lei 3.829-2022, reconhece o município de Jesuânia como terra das congadas. Projeto de Lei 2.470-23, autoriza o Executivo do área do município de Uberaba, o imóvel que especifica. Projeto de Lei 3.53-23, autoriza o Executivo do área do município de Caratinga, o imóvel que especifica. Projeto de Lei 591-23, autoriza o Executivo do área do município de Janaúba, o imóvel que especifica. Projeto de Lei 6.79-23, reconhece como relevante interesse cultural do Estado a tradição doceira do Caminho dos Doces no distrito de São Bartolomeu, no município de Ouro Preto. Projeto de Lei 10.55-23, ratifica o protocolo de intenções firmado entre o Estado do Espírito Santo, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo, com a finalidade de construir o consórcio de integração dos Estados do Sul e Sudeste do Brasil. Segunda fase, discussão, votação, oposição e dispensação plenária. Projeto de Lei 1914-2015, declarado de atividade por associação fazendinha comunitária, as FAS, Conselho do Cibre Três Marias. Projeto de Lei 2.839-21, Projeto de Lei 3.380-21, Projeto de Lei 3.837-22, Projeto de Lei 4.031-2022, Projeto de Lei 271-2023, Projeto de Lei 414-2023, Projeto de Lei 535-2023, Projeto de Lei 614-2023, Projeto de Lei 870-2023, Projeto de Lei 983-2023. Esses são os projetos, senhor presidente. Essa presidência avoca para ser relatoria das matérias e passa a emitir o seu parecer. Meus pareceres contém a redação final da matéria de acordo com o aprovado durante a tramitação. Em discussão, o parecer? Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer? Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Já cumprindo-se também a segunda fase da ordem do dia, é a presidência... E cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigado. Obrigado, deputado.